A partir de hoje, o monitoramento escolar de quem recebe o Bolsa Família deve ser registrado no sistema do Ministério da Educação. São quase 17 milhões e meio de crianças e jovens na faixa etária dos 6 aos 18 anos. Este primeiro acompanhamento do ano se refere à presença nas salas de aula em fevereiro e março. O prazo termina dia 30 de abril. Esse registro é feito pelas Secretarias Municipais de Educação e o monitoramento por gestores do Bolsa Família e equipes de assistência social. Mais informações nos sites do Ministério da Educação e também do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.